Olá, amigas! Este será o lindo modelo de pano de prato com as flores aplicadas. Nós vamos fazer os ciclos, recortar e formar estas lindas flores para decorar os nossos panos de prato. Olha que graça que fica esse no tom rosa com azul e esse no tom branco com lilás. Vamos fazer juntas? É super rápido e fácil para nós fazermos. Vamos precisar de um pano de prato com bainha dos dois lados mais compridos. Nós vamos usar também dois tecidos, um que seja estampado e outro que seja um tecido liso. Nós vamos precisar também de moldes de papelão ou cartolina, um círculo redondo, medindo 14,5 cm aqui de largura. E nós vamos precisar também, na cartolina ou no papelão, um moldezinho quadrado de 9 por 9. Cortei dez círculos de 14,5 cm no meu tecido estampadinho e no meu tecido liso também. Dez círculos. Agora, eu vou a máquina costurar um ao outro da seguinte maneira. Colocando direito com direito e vou passar uma costura em toda a volta. Eu vou unir os dez círculos colocando direito com direito e já volto pra mostrar pra vocês. Costurei os cinco círculos e fiz uma abertura no meio do estampadinho. Porque o estampadinho que vai fazer o meu detalhe lá na frente. Mas, você também pode deixar uma aberturinha dos dois, três centímetros pra você virar. Mas, eu fiz aqui e é com essa aberturinha que nós vamos virar para o lado direito. Mas, antes, nós precisamos fazer uns picotinhos em toda a volta, bem pouquinho. Só pra facilitar quando virar, pra ele ficar bem redondo. Então, dou uns piquezinhos e viro para o direito. Viro todos para o direito e vou ao ferro para passar. Eles virados ao direito, nós temos que empurrar com um palito de madeira pra ficar as costurinhas bem abertas. Virei para o direito todos e com um palitinho de madeira, nós empurramos para abrir bem a costura e ver se está tudo bem costuradinho. Agora, eu vou ao ferro passar os dez. Nós, quando passamos, eles têm que ficar bem alinhadinho aqui. Para o lado de baixo rosa e para o lado de cima, nós vamos deixar bem alinhadinho o estampadinho. Então, eu vou passar todos eles e já mostro pra vocês. Costurei os meus dez círculos e passei. Agora, nós vamos fazer uma marcação neles. Vamos fazer do lado rosa com o nosso quadradinho de nove por nove. Vamos centralizar ele bem aqui e vamos passar um risco. Esta minha caneta é a caneta que apaga com o ferro. Então, eu passo um risco aqui na parte de cima e passo deste lado, dos quatro lados, pra eu formar o quadrado. Eu vou fazer, em todos os meus círculos, eu vou fazer este risco do meu quadrado. Em todos os meus, do lado rosa. Porque nós vamos costurar rosa com rosa pra unir os nossos círculos. Então, primeiramente, eu vou riscar o quadrado em todos os meus círculos do lado rosa. Risquei o quadrado nos dez círculos do lado rosa. Agora, eu vou a máquina unir, colocando o estampadinho com o estampadinho. E vou costurar bem em cima onde eu fiz o risco. Unindo cinco em uma faixa e cinco na outra faixa. Então, eu vou a máquina costurar bem sobre o risco, com retrocesso no início e no final. Que nós temos que ter uma costura bem firme aqui. Porque depois nós vamos passar abrindo aqui. Então, essa costura tem que estar o acabamento no início e no final. Aqui na máquina eu coloco, unindo bem certinho os meus triângulos. Coloco aqui na máquina, baixo o pezinho, faço uma costurinha, dou o meu retrocesso. E continuo a minha costura. Quando eu acabo, aqui também eu dou o retrocesso. Tiro do fio aqui, corto o meu fio, abro e vou colocar o próximo. Colocando. Pra nós costurar. Emendei cinco círculos em cima e cinco círculos aqui embaixo. Agora, nós vamos unir os cinco. Nós vamos alinhar bem o centro com o centro e vamos colocar um alfinete. Aqui também, nós vamos alinhar bem alinhadinho. Centro com centro e vamos colocar outro alfinete. Quero mostrar pra vocês aqui também, porque tem que tá bem certinho. Costura com costura. Esta costura bem reta com a costura aqui da outra folhinha. Então, colocamos mais um alfinete. E aqui também, nós temos que alinhar bem as duas costuras e colocar mais um alfinete. Agora, nós vamos à máquina passar uma costura para unir. Eu vou passar uma costura. A altura que eu tenho que passar é essa altura aqui. Então, eu vou começar aqui. Vou fazer com a régua bem retinho, pra eu pegar aqui e passar até o outro lado aqui. Então, eu vou à máquina passar uma costura rente. Porque essa costura tem que pegar bem no centrinho, pra emendar elas, pra elas ficarem bem emendadinhas umas nas outras. Eu vou passar essa costura e já mostro pra vocês. Terminei o nosso lindo barrado. Agora, eu vou pegar uma faixinha desta estampa. Esta minha faixinha, ela tem cinco centímetros de altura. E ela é mais larga que o meu pano de prato. Dois centímetros de cada lado. Eu vou colocar, costurar ela aqui no barradinho. Só pra fazer o acabamento aqui nas nossas flores, quando nós costurarmos aqui. Então, eu vou virar o meu pano para o lado de trás, porque ele já está com bainha. E vou alfinetar a minha barrinha aqui. Colocando direito com o avesso do pano de prato. Esta sobrinha de dois centímetros, nós dobramos, abraçando o pano de prato. E colocamos um alfinete. E nós vamos alinhando bem a faixa com o pano de prato e colocando um alfinete. Lembrando que nós estamos do lado avesso e a nossa faixa está com o direito para baixo. Aqui nós colocamos mais um alfinete. E aquela sobra de dois centímetros, nós dobramos, abraçando o nosso pano de prato. Agora, eu vou, a máquina, passar uma costura, uma costura mais larguinha. Fazendo o retrocesso no início e no final, porque nós estamos do lado de trás. Costurei aqui na parte de baixo, virei para a parte da frente e passei. Passei alinhando bem aqui a parte de baixo, a minha faixinha com o meu pano de prato. E agora, eu vou, a máquina, passar uma costura neste cantinho, só neste cantinho e neste outro ladinho aqui também. Eu vou passar uma costura, eu vou deixar os fios mais compridos aqui e vou dar dois nozinhos depois para eu embutir. E deste lado também. Aqui em cima, nós podemos fazer retrocesso e podemos cortar, porque depois nós vamos colocar a nossa faixa aqui em cima. Então, eu vou fazer essas duas costurinhas, já mostro para vocês. Costurei os cantinhos aqui da minha barrinha. Agora, nós já podemos aplicar aqui em cima, costurar aqui em cima, o nosso lindo barrado. Esta partezinha que nós colocamos aqui, essa faixinha, só para fazer o acabamento. Agora, eu vou, a máquina, costurar as minhas, a minha aplicação aqui. Eu vou alfinetar, passar aqui, alinhar tudo muito bem alinhadinho. Tudo bem alinhadinho, os ladinhos todos. Vou passar bem, alfinetar e vou passar uma costura em toda a volta. Onde precisar, eu posso dar uma dobradinha aqui nos cantinhos. E se não precisar, nós fazemos a nossa costura reta. Respeitando as voltinhas das nossas flores. Então, eu vou passar, alinhar bem, costurar e já mostro para vocês o nosso lindo barrado pronto. Olha, amiga, que graça que ficou o nosso pano de prato com o barrado terminado. Passei a costura em toda a volta e assim o barrado do nosso pano de prato ficou lindamente pronto. Agora, vamos fazer o acabamento lá na parte de cima. Então, vamos virar para o lado de trás e vamos colocar uma outra faixinha aqui. Eu cortei nessa estampinha que nós fizemos aqui, uma faixinha de cinco de altura e mais larga, dois centímetros de cada lado do nosso pano de prato. E eu vou virar para ela colocá-la aqui, direito com o avesso. Vou dobrar essa sobrinha que nós deixamos de dois centímetros, abraçando o pano de prato. E vou colocar um alfinete. Aqui na parte de cima, eu vou alinhando e alfinetando. Aqui no final também, nós dobramos o dois centímetros que nós cortamos a mais, abraçando o pano de prato e alfinetamos. Agora, eu vou à máquina passar uma costura, mas uma costura mais larguinha, com retrocesso no início e no final, porque nós estamos do lado de trás, do lado avesso. Passei a costura aqui do lado de trás, virei para frente e passei. Mas, passei aqui, deixando uma barrinha para trás, como se fosse um viés. Mas, vocês também podem costurar retinho aqui. Mas, vamos deixar essa barrinha. E aqui na parte da frente, eu também já passei, puxando tudo para o lado de fora. E daí, nós vamos dobrar essa partezinha para dentro. Porque aqui, nós vamos costurar, iniciando a nossa costura aqui do ladinho. Deixa eu dobrar aqui. Nós vamos costurar, iniciando a nossa costura aqui. Vamos deixar os fios mais compridos, para depois nós dar dois nozinhos e embutir. E vamos fazer uma costurinha, mais uma costurinha bem fininha aqui na parte em cima. Aqui também nós dobramos, deixamos os fios mais compridos, damos dois nozinhos para nós embutir. Eu vou fazer essa costura e já mostro para vocês o barradinho aqui em cima, também lindamente pronto. Costurei o barradinho aqui em cima. Olha que graça que ficou este acabamento aqui na parte em cima. E aqui embaixo, olha que graça que ficou a nossa aplicação, o nosso admirável barrado que fizemos juntas hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todas, de coração, e fiquem com o nosso amado Jesus. E quero pedir a todas, com carinho, façam inscrição no nosso canal Dengos da NET.